Hoje é dia de saborear o mais belo purê na TV brasileira com as maiores gafes, micos e vacilos que rolaram ao vivaço. Fala noventistas, aqui é o Noj, se você é aquele noventista que não perde o vídeo de gaf aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo, mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então bora pro vídeo! Começando pelo famigerado repórter que, entre tantas mazelas, ainda tem que lidar com as inconstâncias climáticas. O Marcelo Barbosa é o coordenador do Procon e ele vai nos explicar tudinho agora ao vivo. Ele entra em contato com o fornecedor por orientação do site e nem precisa vir ao óculos. Fornecedor e consumidor... Desculpa, perdão, a gente teve um ventozinho aqui, acontece, né? E o vento levou! Essa aqui me lembrou quando, época da escola, eu levantava a mão assim pra fazer uma pergunta, só pra mostrar que eu tava entrosado, né? Aí dava nisso. Doutor Luiz Maranha, eu gostaria de fazer uma outra pergunta pro senhor, que é o seguinte, a... Na verdade, deu branco, vocês me desculpem. Sobre a verdura, sobre o tomate, o quê? Sobre essa atitude da Anvisa... Não, perdão, infelizmente não... Deu branco mesmo. Não sei nem o que eu tô falando, né? Eu me esqueci. Mas o importante, na hora que dá um tilt na cabeça, é não perder as estribeiras. Olá, boa noite. Presidente eleito da Venezuela... Pelo Twitter, Hugo Chaves anunciou ter... Chato mesmo é confundir a mãe da convidada com o pai dela. A mãe e o pai de Kátia, paraibanos. O pai tem uma história linda, né? Trabalhava pra caramba pra criar filho que não acabava mais. Nove filhos da cacheta. Exatamente, nove filhos e a minha mãe lavava a roupa pra fora, pra ajudar em casa. E o meu pai, ele era vigia noturno e Didi, ele fazia cocada. Olha ele, olha ele. Ah, minha mãe. É sua mãe, olha a Sofia. Olha a Sofia. Minha mãe tem 90 anos. Sofia, um beijo. Minha mãe linda. Será que ela tá assistindo a gente? Ah, deve estar. Com certeza, cocada. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele, olha ele. E tem horas que a gente percebe como faz falta aquelas aulas cabuladas de geografia. A Elisângela Nascimento, ela... Muito obrigada pelos seus elogios, eu agradeço muito, viu Elisângela? Eu gostaria de saber se é ruim ficar tomando pílula sem interrupção. Ela tem miomas, ainda não tem filhos, tem 35 anos. Eu sou de Caruaru, né? Pernambuco. Um beijo pros sergipanos. Por falar em Claudete Troiano, esse dia aqui eu tirei o chapéu pro dinamismo dela com a convidada. Eu tô com o Rosai na mão, porque quando o senhor Papa João Paulo II veio aqui em Aparecida... Aliás, é por isso que a senhora veio ao programa, não é? É, que pra contar alguma graça que eu ganhei já em Aparecida, eu ganho muita graça de Nossa Senhora. A senhora está no Força da Fé. É, estou na Força da Fé. É por isso que a senhora veio ao programa. Mas a senhora não vai me contar essa história, não. Não, não dá tempo, não é bem. Dá, dona Beatriz. Dá. Tem que contar. É, eu, o senhor Papa... A senhora veio aqui pra contar a história do Papa. Vai contar a história do Papa. Vou. Não agora. Não agora, né? Tá bom. Daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Eu já volto aqui pra senhora me contar a história do Papa. Tá bom. Porque esse Rosário está na mão da dona Beatriz. É, foi ele que me deu esse texto. O quê? O senhor Papa João Paulo II. Agora tá mentindo, vai. Não, eu peguei na mão dele que a mamãe queria chegar. Não, não conta a história da dona Beatriz. É, já, já. Falei, já volta aí, tá bom? Fala logo. Pelo amor de Deus, você enrola demais. Se você tem alguma dúvida de que dia é a Black Friday, é só consultar a Ana Maria. Ah, não vamos esquecer que tem Black Friday acontecendo aqui no Brasil também. Ah, é mesmo, hein? Que é amanhã. Pra quem não ganha na loteria hoje. Não? É sexta? Não, é vinte e seis. Que dia é hoje? Hoje é vinte e cinco. Vinte e seis, amanhã. Quinta? É, é amanhã. Black Friday é amanhã. É o dia de ação de graças. O Tank's Giver. Não, é sexta. Aqui no Brasil é sexta? Não, é sexta. Aqui é sexta? Não, sempre é sexta. Hã? É sexta-feira? É Friday, mas é sexta. Ah, é Black Friday. Ah, e dog depois do dia de ação de graças. Do dia de ação de graças. Ah, é sexta. Eu já ia começar a fazer compra amanhã. Não, não, mas espera um pouquinho. É sexta, é Friday, né? Burra, é sexta. É isso, não. Vinte e seis, amanhã. Quinta? É. É amanhã. Não, 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 não é não. Nicole Baus e seu marido Marcelo numa prova onde as respostas divergentes se transformavam em choque. O grande problema é que o Marcelo não só errou, ele sequer entendeu a parada. Se você fosse dar uma nota para o seu casamento, essa nota não seria 10. Falso. Ele disse que é verdadeiro. Não seria 10? O casamento não foi bom? O casamento... Claro que seria 10. Claro que seria 10. Claro que seria 10. Então é... Então é falso. Não coincidiram as respostas. Qualquer um dos botões. Ai, não acredito. Não, porque a pergunta estava todo mundo nervoso. Difícil! Ah! Como você não daria 10 para o casamento? Não acredito que a pergunta é choque! Eu daria 10. Para mim foi tudo 10. Daria mil. E como despistar uma bendita mosca quando ela aparece justamente no pior momento possível. Em relação à inclusão de despesas na regra de controle dos gastos públicos, as bancadas ligadas à educação e à saúde prometeram votar contra o projeto se o relator não excluir o Fundeb e o piso da enfermagem da nova regra. Se aprovado na Câmara dos Deputados, tudo indica, o texto segue para análise no plenário do Senado Federal. Complicado mesmo errar o nome da colega e ainda levar aquela alfinetada. Próximo ao distrito ali, próximo à cidade de Engenheiro Caldas. Eu volto com você, Mayara. Obrigada, Lian. Viu pelas suas informações? Daqui a pouquinho a gente volta com você aí, trazendo todas as informações deste outro acidente que você acompanhou esta tarde. Foi na BR-116. Ele tá rindo aí porque ele errou o meu nome. Mas tudo bem, na volta a gente corrige o nome aí em relação ao Lian agora. Eu errei mesmo de propósito. Quer dizer, de propósito não, né? Óbvio que não foi de propósito. Mas eu errei mesmo. Pior que errar o nome, só trocar um verbo por algo um tanto quanto escatológico. Aí eu não sei. O João Manor falou, essa menina aí, se a gente fizer um cabelinho creche, ela fica parecida. Olha, opa lá. Bosta. Bosta. Bota. E ele, pelo amor de Deus. Bota. 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 Mas o Alonso vai incomodar o Bota já já. Já Narcisa é do tipo que parabeniza a pessoa por algo que ela ainda não conquistou. Parabenizá-la pelo sucesso que está fazendo. Realmente. Muito obrigada. Obrigada, viu, Tupino? Obrigada. Mas também vai agradecer e soube que você está em primeiro lugar nas audiências de domingo. Amei! Eu recebo o primeiro lugar, mas a gente está em 20 lindas. Eu acho que você é simpática. Obrigada. Muito obrigada, Narcisa. Comecinho dos anos 90, a Débora Blando estava no jogo. Eis que ela vai contar a história de quando ensinou uma pequena sacanagem em português para o seu empresário David, que é americano. Ela só esqueceu que a sacanagem era um pouquinho mais pesada do que ela lembrava. E eu falei para ele, quando ele foi apresentado, na época, o Claudio Condé, que era presidente da Sony no Brasil, eu falei para ele falar, é, muito prazer, seu viado. Ele falou. Como é que você falou, Tia Lina? Como? Como é que se diz, muito prazer, seu viado? O que eu te ensinou ao Claudio? Eu sei. Você quer que eu fale isso? Ele acha que não pode dizer. Ah, não pode? Claro, você pode. Você pode dizer. Ok, foda-se, viado. Você não falou e era aí. Quer dizer que para você, muito prazer e foda, é a mesma coisa. Eu detestaria apresentar você a alguém. Já pensou você apresentada? Ela ia pegar até? Eu esqueci do detalhe. Eu sou filho de boa família, eu não falo palavrão, não. Mas e para você, qual foi a gafe mais absurda que rola no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, esparrama o canal 90 para todo mundo. Estamos em busca dos 5 milhões de noventistas. Então, pô, dá uma chance. Inscreva-se aqui no canal, é rapidinho, de graça. E você não perde os vídeos que rolam sempre de segunda a sexta-feira. Às oito e meia da noite. Eu vou deixar aquela da playlist com outras gafes absurdas da TV para você clicar e continuar maratonando, fechou? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!